PF acha um real me encarro de ex-servidor do governo de Gu. Imagens mostram o momento em que policiais federais o encontraram, nesta quinta-feira, 28.3, um milhão de reais dentro do carro de Luiz Alberto de Oliveira, ex-chefe de gabinete de gestão da governadoria de Goiás, preso durante a operação decantação 2. A força-tarefa fez buscas em endereços do ex-governador José Eletum, PSDB. O dinheiro estava embalado em envelopes guardados em uma mala preta. Para combater fraude em licitações e desvio de verbas públicas da Companhia de Saneamento de Goiás, Saniago, a polícia federal cumpriu cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão nesta manhã. Luiz Alberto, um dos alvos, foi chefe de gabinete do ex-governador José Eletum. Na casa de Gisela Albuquerque, filha de Luiz Alberto, a polícia encontrou uma mala com cerca de 800 mil reais e seis armas. Ela trabalhava como assessora da representação de Goiás em Brasília. A ação desta quinta-feira acontece em decorrência da Operação Decantação, realizada em 2016, para acabar com o esquema criminoso que desviou cerca de 4,5 milhões de reais da Saneago. Segundo a diligência da PF, três empresas de um único dono foram beneficiadas com contratos, mesmo havendo impedimentos fiscais. De acordo com a PF, os alvos da força-tarefa, a empresa Senefer e os proprietários repassaram, entre 2008 e 2014, ao menos 3,8 milhões de reais para campanhas eleitorais. Segundo a corporação, do valor total das doações, 1,8 milhão de reais foi para o PSDB, partido dos ex-governadores de Goiás José Eletum e Marconi Perilo, e 1,1 milhão de reais seguiu para o PTB. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.